A questão ambiental, em uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais destaca a preservação ambiental, que sugere uma ideia de intocabilidade da natureza, que impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. A questão é dizendo o seguinte, que com essa relação oficial, em 1972, a partir de 1972, na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, na capital sueca, na Estocolmo, muitas ideias sobre proteger a natureza e a questão do desenvolvimento capitalista como algo maléfico para a salva do planeta. E várias e várias ideias surgiram a partir daí. Então, nessas ideias, como ele fala aqui, ele espontou uma, que era justamente acabar. Ninguém toca mais na natureza de jeito nenhum. A natureza é algo intocável a partir da porta. E quem desenvolveu, se desenvolveu. Quem não se desenvolveu, vai ficar pobre para sempre. Então, iria impedir o aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Então, você não podia, de nenhuma forma, tocar na natureza para se desenvolver. Então, considerando as atuais concepções políticas sobre a questão ambiental, a dinâmica caracterizada no texto contra a proteção do meio ambiente está baseada em que? Então, que ideia é essa, segundo o texto, de proteção do meio ambiente a qualquer custo, na natureza sem ser intocável, sem poder ser tocada, jamais. E ela é totalmente... O crescimento econômico é totalmente impedido de tocar na natureza sob qualquer justificativa. Esse aí ainda está relacionado a quê? Está baseado em quê? Na prática da economia sustentável, você pode utilizar, segundo a teoria da economia sustentável, desenvolvimento sustentável, você pode, sim, desenvolver-se, pode, sim, utilizar os recursos da natureza, porém, de forma racional, sem comprometer esses recursos às gerações futuras. Não é isso? Pode utilizar, porém, tem que ser racionalizado, tem que deixar para as gerações futuras também usufruir. Está baseado na contenção de impactos ambientais, está baseado na utilização progressiva dos recursos naturais, ideias possibilistas. Possibiliza o geográfico. Pode entrar aqui também. Mas não está condizendo com o que a questão está pedindo. Proibição permanente da exploração da natureza. Está dizendo isso, né? Segundo essa ideia aí, você não pode mais tocar em nada da natureza. E isso para impedir o aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Bem radical, né? Essa ideia aqui. O E. Definição de áreas prioritárias para exploração econômica. Pode ser que essa ideia, pessoal, se vocês pegarem na voz do Enem, esteja relacionada com uma ramificação do desenvolvimento sustentável, certo? Pode ser. Pode se pensar. Como eu falei, é a partir daquilo que a questão vai estar colocando para a gente, certo? Mas, já visto esse tipo de ideia, está falando aqui justamente sobre essa questão da proibição permanente da exploração da natureza. Já vem intocabilidade. Proibição, né? E vai impedir o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Sob qualquer justificativa, algo permanente. Beleza? Até a próxima. E vai impedir o seu aproveitamento econômico. E vai impedir o seu aproveitamento econômico. E vai impedir o seu aproveitamento econômico. E mais indignos, e vai perder,